Boa tarde Minador News, boa tarde a todos, Grupo Faca na Caveira, seu Batista, Ginaldo Silva, Adilson, seu Cícero, todos os participantes do grupo que faz parte nesta tarde solarada aqui em Arapiraca, Lagoas e Frente a esses prédios aqui em Arapiraca, viu? Boa tarde seus filhos, estou por cá, viu meu amigo? Boa tarde a todos, estou aqui em Arapiraca, beleza gente? Boa tarde.